A sensação de que algo vai dar é errado, tá no jeito, né? No jeito. Vamos, procura. Podemos medir agora a pressão cardíaca de vocês, ver se ela subiu. É, o seu disparou, viu, bichão? E o seu? Alguém, pai? A sensação, né? O que aconteceu? É, vou, amiga. A sensação de que algo vai dar é errado, hein? Você saiu em algum momento? Você saiu em algum momento? Eu saí daqui. É. Tem um pedaço de um café, um cigarro somando. Coisa rápida. E você tá aqui desde que hora? Desde que hora? Você se ausentou em algum momento? Foi. Você se ausentou? Só pra buscar o mamitexto. Só pra buscar o mamitexto. E você sepou a volta dele? Foi. Qual o horário? Dez minutos, meio dia. Ok. E não teve movimentação estranha nenhuma hoje? Não. Igual eu falei com o senhor aqui, ó. Os carros chegaram ontem e apareci. Entendi, porque estávamos no patrulhamento nas mediações. Alguém passou pra nós que havia neste local armazenamento de drogas, tá? Nessa própria via. Mas aí o cachorro vai entrar e agora é a hora da verdade. Nós vamos acompanhar. Vamos passear. Vamos passear. Vai já o primeiro, velho. Procura. Vamos fazer lá dentro? Sim, é a quiabra. A quiabra com o patrulhamento de motor. É o mesmo lado do lado. Ele está querendo entrar no meio do busão. Vem. Aqui. Procura. Vamos andar? Todos. Procura. Aqui. Aqui. Ó. 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 O rodor tá subindo aqui, chefe, pode tirar essas placas aqui, ó, do busão, ó. Pode. O rodor tá subindo e a gente tá ficando maluco, ó. Ó, fogo falso. Tenta levantar aí, quer uma faca aí? Vou dar cibata, tá vendo aqui, ó? Normal, eu fiz na bágua e eu fiz na fossa aqui, ó. Certo. Então, o que é jeito aqui? É, qual é essa? Aqui é madeira, não é? Aqui é uma faca aí. Ok. Beleza? Esse banco tá mal... Esse banco tá mal posicionado. Vamos lá agora. Vamos tirar o banco, eu acho que vai ter que tirar o banco. Vai ter que tirar o banco. Esse banco, ó... Esse aí tá solto. É. É, de qualquer forma... Eita, já era falha. Rasgou. Rasgou? Rasgou. Fica o meu ferro enfiado. Ó, gente. Ó, esse eu acho que ele é encaixado. Num trilho? É. Desenfimido. Se você puxar ele pra frente, ele não sai do trilho? Cara, é uma chave. Do lado de carro. É do lado de carro. Não. Tem uma... Tem uma porca ali, ó. E tem do lado de carro, acho que ele tá preso aqui também. Desenfimido. Desenfimido. Peraí. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Oh, tá aí? Calma aí. Calma aí. Esse aqui tá fácil. Tá preso só. Tá prontinho. Calma aí. Puxa o meu. Ok. Tá no jeito, né? Peraí. Tá. Levamos pro lado desse carro aí. Aí vamos fazer o seguinte. Vamos puxar ela pra frente. Puxa esse aqui. Calma aí. Deixa eu jogar esse banco em cima do lado direito lá, Estilo. Achei. Tudinho aqui. E muita coisa. Muita coisa? Coisa linda. Tem que tirar esse aqui, ó. Ah, moleque. Vamos lá. Espera aí, Estilo. Deixa eu tirar aqui, Estilo. Não. Primeiro vamos jogar esse banco pro lado direito. Aqui, ó, Estilo. Bom, eu vou te ajudar. Vai lá. Embora, Felipe. Não, não. Embora assim, ó. O corpo no chão, ó. Peraí. Vai de um jeitinho ou de outro jeitinho. Pronto. Cuidado aí com a cabeça. Ó. Deixa aí. Enrola aí. Enrola aí, velho. Tá na mão, peixe. Eee! Beleza. Certo. Certo, pai. Aqui. Ali. Tudo tá cheio. Ok. Holder. Beleza. Certo. 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 Passar. Bom, eu vou na fé, na força e na coragem. Eu não vou. Eu gostaria de dar as tapas dele, mas não posso. É, mano. Aí é faro mesmo, hein. É, mano. Vocês dois estão presos por tráfico de drogas. Trama na cabeça, né. As duas vezes. Tramaço deles. Tramaço deles. Tchau, tchau.